Fala aí galera, beleza? Passando aqui para fazer uma análise da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi ontem, depois da vitória do Grêmio por 1x0 sobre o São Paulo pela Copa do Brasil, primeiro jogo na Arena do Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal! Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração! Então galera, é o seguinte, o Renato foi para a coletiva muito comedido, eu até achei meio estranho, ele foi com o tom de voz mais baixo, não quis ser muito rude com os repórteres nas suas perguntas, mas ele colocou alguns pontos que eu quero passar para vocês que são muito interessantes e que são reflexos da eliminação do Grêmio na Libertadores, principalmente com aquele jogo fechatório contra o Santos, que o Grêmio foi goleado por 4x1 e saiu toda aquela repercussão das entrevistas. Então logo no início ele foi perguntado sobre a montagem do time e aí ele coloca que o primeiro momento ele precisava competir. Exatamente, essa foi a principal parte e foi isso que eu fiz na minha análise, que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da análise do jogo. Ele coloca que o Grêmio precisava competir, competir com o São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, tem um treinador que está há um bom tempo no cargo, ele já tem uma ideia de jogo formada e o time é líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro. E o futebol brasileiro tem essas coisas. O líder do Campeonato não conseguiu vencer o Grêmio, que foi eliminado pelo Santos, que também está atrás do Grêmio na tabela de classificação. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro e sim na Copa do Brasil. O São Paulo, ele montou a sua estratégia com aquele futebol dele envolvente, de toque de bola rápido, com saídas pelas laterais, com o facão para poder chegar na linha do gol. E o Renato fez o quê? Ele coloca que ele estudou praticamente o time do São Paulo e ele sabia das principais jogadas. E com isso ele escalou o Tassiano. E esse foi um dos motivos da escalação do Tassiano para esse jogo. Ele explica isso na sua entrevista, dizendo que como eu estudei muito o time do São Paulo, eu conheço muito como o Fernando Geniz joga, eu precisava escalar alguém, colocar alguém para ter um poder maior de marcação, para a gente ganhar o meio campo. Se eu colocasse o Ferreirinha, a gente não teria esse poder de marcação. E o Tassiano veio e fazia essa recomposição. E quando ele fala que eu estudei muito e ele diz assim na sequência, eu sou pago para isso, ele faz uma referência da cobrança que ele sofreu pela eliminação do Santos. É, realmente, o Renato sim, teve uma conversa com a diretoria, teve uma cobrança muito forte. Eu não quero fazer críticas ao treinador e críticas à direção, não é isso. Eu estou aqui para fazer uma análise. E ele realmente foi cobrado. E ele, na entrevista, como o Grêmio teve essa vitória, ele não consegue se conter, infelizmente, isso é da índole do Renato, ele acabando dando seu pitaco com voz baixa, cabeça baixa, e ele fala que eu sou pago para isso e eu estudei o São Paulo, por isso que o Tassiano entrou para jogar. No segundo momento, ele fortalece a ideia de que o Tassiano é estratégia para o time. Era um ponto estratégico para poder segurar o ataque pelo lado esquerdo, porque o Reinaldo é um excelente lateral esquerdo, eu também falei sobre isso, e ele também acaba colocando isso na coletiva, falando que a ideia, depois da troca, que já estava programada, saída do Tassiano para entrar o Ferreirinha, era exatamente para tentar forçar um cartão amarelo em cima do Reinaldo. O Tassiano até tentou fazer alguma coisa assim, de provocar ele no jogo, porque a gente viu que ele chegava junto, fez algumas fotos, até o Tassiano acabou levando amarelo, mas quando chegou a vez do Ferreirinha, o Ferreirinha teve mais oportunidade, não conseguiu, e lá no final do jogo, numa discussão dentro da área, num escanteio que a favor do São Paulo, o Reinaldo levou com o terceiro cartão amarelo. Conseguimos, aí ele e o Renato falam isso na entrevista, que conseguimos fazer com que o Reinaldo tomasse o terceiro cartão amarelo. Olha só como é o futebol brasileiro, é uma estratégia, é um jogo de xadrez, e nesse caso o Grêmio Futebol Porto Alegrense, eu reforço aqui, o Grêmio Futebol Porto Alegrense voltou às suas raízes e jogou o futebol combativo, competitivo, de querer vencer, de querer ganhar aquele espaço de grama, de querer ganhar a bola e de lutar por ela. Foi isso que representou os jogadores, como o Tonhão, que entrou no lugar do Jeromel, o próprio Kahneman, que entrou e jogou muito por todos eles. E aí o meio campo acaba fazendo com isso, com todos os colocados. E o próprio Diego Souza também justificou com o gol e com a sua briga, com a sua luta, com a sua... Enfim, o Renato elogia eles na entrevista. Depois, num outro momento, ele fala assim, o que conseguimos, no caso, essa competitividade foi o que faltou contra o Santos, onde ele dá o pitaco de novo na sua cobrança que ele sofreu. E aí ele foi perguntado por que o Grêmio jogou tão retraído e foi mais efetivo. E aí ele fala que às vezes a gente precisa competir. Então, nem sempre nós vamos jogar bonito e nem sempre nós vamos poder vencer jogando bonito. E hoje a gente venceu. O importante era o resultado. Essa foi a frase principal do Renato. O importante era o resultado. A gente competiu e conseguimos o resultado. É uma pequena vantagem, mas é uma vantagem que a gente pode levar, sim, para o jogo em São Paulo. E ele finaliza depois sobre o GPR. Foi perguntado por que o GPR às vezes some, fica um pouco desligado do jogo. E aí ele fala que ele tem essa conversa seguidamente com o Jean e que o Jean precisa ficar um pouco mais ligado, ele precisa ser mais ativo no jogo, ser mais participativo. E ele faz essa referência justamente por questões de marcação, por questões de, em vez de carregar um pouco a bola, dar um toque já mais preciso, de tentar fazer um lançamento ou deixar uma pifada. E o Jean às vezes ele resolve dar uma pisada na bola, dar uma olhada, ele cadencia o jogo. No momento que é para fazer a corrida, ele cadencia. Então essa lapidação ele ainda precisa ter, por mais que ele tenha 22 anos, ele ainda não está lapidado. Mas o Renato, na sua coletiva, ele deixou claro que ele foi cobrado, sim, pela eliminação pelo Santos. E ele estudou muito para jogar contra o São Paulo. E a estratégia, exatamente como o Diego Souza falou na sua entrevista coletiva, que o Grêmio ia voltar às suas raízes e ser competitivo para poder vencer o São Paulo, sabendo que o São Paulo é uma grande equipe, muito bem treinada e ela é líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio Futebol Porto Alegrense novamente mostrou como se joga uma Copa do Brasil. Esperamos que no próximo jogo saímos classificados para a final. Beleza? Aqui é Grêmio! Beleza?